Música O programa RIC Rural acompanhou uma colheita de milho no município de Apucarana. O objetivo foi ver tecnologias e práticas sustentáveis para o desenvolvimento da cultura de inverno, que é cada vez mais importante para os produtores do Paraná e de várias outras regiões do país. A família do produtor Evaldo Bovo cultiva 320 alqueires no município, conduzidos com o que há de mais avançado no assunto. Os resultados obtidos com o milho surpreendem, levando em conta que o período foi marcado por escassez de chuvas. Passei uma estiagem aqui, deu 30 dias sem nada de chuva aqui. Do dia 13 de abril a 13 de maio não teve nenhuma gota de água. O milho sentiu tudo, mas resistiu e chegamos nessa produtividade. Estamos chegando e alcançando os 350 sacos por alqueire líquido. No nosso caso é o volume record. No safrinha nós nunca conseguimos mais que isso. Foi um trabalho de longa data. Eu acho que há 15 anos a gente vem investindo nessa área com calagem e adubação. E com escolha de híbridos novos, mais adequado para a região. Há 10 anos atrás nós colhíamos esses 350 sacos por alqueire no verão. Hoje a gente está conseguindo colher os 200 sacos em média na soja e ainda colher os 350 de milho depois no milho safrinha. Segundo os técnicos que acompanharam a colheita, a lavoura apresentou bom arranque e enraizamento, com espigas bem formadas e sem defeitos. Esse ano a gente consegue identificar aquele produtor que tem um manejo mais intenso na sua propriedade quando comparado com a seca que a gente teve nesse período. Então o produtor que tem um solo bem equilibrado, com manejo de solo diferenciado, a planta conseguiu ultrapassar esse período de estresse com a sanidade melhor, conseguiu drenar mais água para estar enchendo os seus grãos. Então a cultura está respondendo agora na colheita. Então o milho bem manejado, aquela genética mais refinada que a gente vem trabalhando na região nos últimos anos, então vem proporcionando o produtor ter um diferencial de tecnologia, um diferencial de produtividade, quando se fala num ano complicado, pensando que nem esse ano em relação ao estresse hídrico que teve, e o produtor obtendo a produtividade dessa. O produtor fazia a colheita do milho e imediatamente semeava aveia preta, já antecipando a adubação para a safra de soja. O seu objetivo é investir na sustentabilidade do sistema, ou seja, a produção de cobertura de palha para a proteção do solo, visando o plantio direto na safra de verão, conforme explica o agrônomo Danilo Lomba, responsável pela orientação técnica ao produtor. A aveia vai estar entrando no sistema como uma prática sustentável, porque além da palhada com milho segundo a safra estar deixando na área, a gente vem com a implantação da aveia, ela vai permanecer na área por dois meses e meio a três meses, após isso a gente desseca a mesma, gerando uma palhada muito boa para dar o plantio direto. Como o produtor Evaldo Bovo havia dito antes, era projetada uma média de 350 sacas por alqueire, um volume que ficaria bem acima da média regional, de 220 sacas por alqueire. Mas ao final do dia, na terça-feira, uma boa surpresa. Ao completar a colheita de um lote de 19 alqueires, sua média superou as expectativas e chegou a 400 sacas por alqueire. Uma demonstração de que o potencial para a produção do milho de segunda safra na região pode ser muito maior, remunerando com um bom retorno econômico quem investe nas melhores práticas. Legenda Adriana Zanotto